E aí galera, beleza? Falco na área, voltando aqui com Yenna Bridge of Spirit e no último episódio a gente foi pra aquele lado ali, fez aquela meditação né, aí eu vim pra cá, desculpa aí eu acabei esquecendo de pôr pra gravar, quando eu cheguei aqui eu lembrei. Bom, mas não tem nada de mais não, eu só tava naquela pedra lá meditando, vocês viram no último vídeo, eu pulei pra cá, ele mandou a gente descer aqui, ir na casa dele, limpar a corrupção, bora lá. Estilo Tarzan né, quem jogou Tarzan. Tchau. 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 E aí, isso mano E aí E aí Ah, ele paga o range dele, é muito bruto Ah, não é para pular para trás Ah, mano, eles morreram Morri, matei Quase Obrigado, senhor Uxu 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 E eu tento o meu melhor para ensiná-lo as antigas formas Consumido por problemas de nossa cidade Eu não estava lá para o Taro quando ele me precisava mais Eu espero que nós possamos trazê-lo a paz Mais reliques estão escondidos na corrupção da Força Forçada Eu vou esperar para você Eu vou esperar para você Esperarei para você lá Encontro russo Agora a gente tem um teleporte, né Como é que faz por aí? Não, acho que o teleporte não... Ah, mas está lá em cima do teleporte Espera Espera E aí Deixa o comilão. Olá! Você anda lá? 6. Ficou? Acabou, tem mais coisa Tem um baú aqui ainda Nossa, tem coisa pra caramba aqui Vamos ajudar mais com a gente Ah, tem um teleporte aqui Um direto pra lá Tchau 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 Ah, o que que eu tenho que fazer? Pra abrir aquilo ali eu tenho que acertar. Agora eu não sei. Nossa. Se eu acertar os três e não der em nada, eu vou ficar muito revoltado. Haha, sério isso? Eu só não tiro o alvo. Eu só não tiro o alvo. Eu só tiro o alvo. Eu só tiro o alvo. Tchau. 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 Ah, esses puzzles. Ah, tem outro aqui. Me ajuda. Ai, meu Deus. Cariposo. 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 Ué, aí nasce de novo essas mariposas, não tô entendendo nada, será que tem uma ordem? Ah, tem um delay da flecha ali, é, eu vou deixar pra tentar fazer isso aqui depois, vou tentar fazer o mais fácil possível e seguir a ordem. Esse aqui é um dos pontos que a gente tem que descontaminar, né, tirar a podridão. Bom, como eu não sei se tem uma ordem exata aí, vamos tentar achar um outro, tem quatro, quatro lugares aqui pra gente resolver. Um baú aqui, baú amaldiçoado. Comem, crianças. Ah, tem um tempo, nossa, pouquinho de tempo, ah, quatro inimigos, vamos ver. Eita, nós, o cara chegou que chegou, hein. Chegou chegando. Eita, calma menino, calma menino. Obrigado. Vá lá! Cai! Ah, uma fruta! Apareceu alguma coisa... É um amiguinho! Mais um filhote! Mais um fofuchinho! Ah, é para carregar o objeto! Onde eu tenho que colocar isso? Hum, não! Não sei, amiguinho, onde eu tenho que colocar isso não! O baú... Bom, vou colocar aqui... ... ... O que eles conseguem? Não faço ideia onde eu tenho que colocar isso... Acho que não tem nada a ver o que colocar ali, mas... Olha o que eu tenho aqui! Um... Como vai? Faltar a caixa. Ai, eu não sei, eu já tenho que colocar isso. Vamos alimentar nossa cria, pelo menos ela cuida bem deles, né? Como filhotes? Ah, eles devoram. Bom, vamos seguir. Eu quero tentar achar esse enigma da coruja, da estátua. Não faço ideia. Até agora morrendo de rir comigo ali, tentando colocar a coruja no trilho dos... A coruja no trilho da coruja foi acertada por fogo, mas ela vive. Seus raízes funcionam profundamente, conectando-o com os anteriores. Seus raízes. Cuidem as raízes e a porta vai abrir. Seus raízes. 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 Soltarem... Umак. Pega ali, pega. Pega pro pai. Traz pra cá. Ué, cadê vocês? Ah, eles ficaram presos, tadinhos. É, aí é meio bugado, hein. Tá, vamos fazer certinho pela rua. Vamos e vamos. Eles estão fortes, acabaram de se alimentar. Eu acho que... Eles vão ficando fortes a decorrer que a gente vai juntando mais hot, né. Reparei isso um pouco. Agora a gente tem que colocar em cima. Só que eu tô com medo de ter ordem aí, né. Bom. Vou colocar em qualquer uma, né. Vamos ver que bicho vai dar. Agora precisamos... Tem... Ah, pá, já tem mais uma aqui. Tomar cuidado pra eles não ficarem presos em outro lugar, né. Passa bem em um pontinho aqui. Tá, mas eu quero ver. Aí. Pronto, agora falta uma. Isso tá dando carro pra gente, né. Comprar nossas habilidades. Falta uma, né. Coruja, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Nossa, tem muita coisa pra fazer aqui, cara. Eu até... Não sei nem por onde começar pra falar a verdade. Ali, tem um... Tipo uma ilha ali, que tem que descontaminar. São quatro pontos aqui, pelo que eu vi, né. O pior é que tudo quanto é campo, pode ter um hot. Ó, tem um lance aqui. Hum... Que escana ali, o bagulho. Tá subindo uma pedra ali, dá um tiro lá no rio direto. Opa. Subiu uns pilares ali. Pelo menos esse funcionou, né. Porque o outro... Aqueles quatro lá... Eu acho que lá tem uma ordem, cara. Um lugar pra meditar, pra gente aumentar a nossa resistência. Nossa energia. Olha os nossos filhos, só esperando. Botaram um... 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 Ficou da hora. Enquanto ela medita. Já foi. Tem umas luzinhas aqui. Aí tem alguma coisa também, né. Não? Tentar acertar bem no meio, pra ver se muda alguma coisa, né. Mas acho que não. Ali é... Estágio. Tá, peraí. Uma pedra aqui. Acho que é mais um amiguinho. E aí. E a família aumentou. A família está ficando grande. Como é que dá pra passar pro outro lado? Não, não dá, não dá. Não acredito que eu fiquei insistindo ainda. É burro, pau. Cara, eu quero achar a coruja. Cadê a coruja? Tendo que isso é um... Uma das coisas, só que tem muita coisa pra fazer com o jogo que eu tô vindo. Eu achava que esse jogo era pequeno. Não é pequeno, não. Tá, aqui dá pra seguir. Vamos tentar enxergar alguma coisa. Aqui ela. Achei. Vamos levá-la lá pro... Último lugar. Agora tem que ir com cuidado, senão a gente fica preso em algum lugar aí. Venha, um filho. E que ela tá abriu alguma coisa. A árvore guardia mantém muitos tesouros e conhecimento antigo passados de nossos ancestros. Clear away the corruption at the shrines, and the entrance will open. Limp a corrupção na entrada. Entrada da unha. Não tem corrupção. Ah, aquilo lá? Deixa eu pular daí que eu morro. Ah, não. Tem algum puzzle aí. Nossa, é tudo unigma, não é possível. Quando o jogo é novo assim, cara, a gente não tem nem como pesquisar pra não ficar preso. Eu não quero ficar cortando muitos vídeos. Pra deixar ele bem linear pra vocês. Mas aí, ó. Eu vou ficar procurando o que fazer aqui. Pra perder tempo. Eu não faço ideia. Tudo a tiro. Tem dois formatos aqui no chão. Ali não há pedra. Ah, tá. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Essa pedra. Não há como pegar agora. Eu vou olhar primeiro. Tá, vamos lá. Tá, aqui tem outra pedra. Vai falar preda. E essa pedra... Bom, vou colocar uma aqui. Bem no centro. Filhotes, deixa eu ir. Aqui tem outro desenho. Não, não. Não era bem isso, não. Acredito que era pra pegar... Essa que eu peguei agora e colocar ali, né. Ficaria mais lógico, digamos assim. Mas acho que... Tem uma ordem. Vamos ver. Vamos lá, bonitinho. Aqui, coloca aqui. Opa, calma. Tá, levantando a mamãe. Aí, solta. Aí, agora a gente sobe naquele botão ali. E eu uso o pulsar pra ver se vai acontecer alguma coisa. Ah, era isso mesmo, viu? Estes robôs foram construídos em lugares de poder. Esses pedras são muito profundas, conectadas com o fluxo de energia debaixo da terra. Mais enigma, charadas. Tá, e agora... Próximo é... Tá, já sei. Vou... Abriu aquele negócio ali? Tem um negócio pra destruir ali atrás, que eu já vi. Então, vou pegar isso aqui. Nosso dragãozinho. Pirote. Destruir aquilo ali. Vamos ver o que tem, se é uma passagem. Talvez... Um baú. Ou nenhum, nem outro. Não, pera. Uma pedra. Nossa, eles são fortes mesmo, hein? Tá aguentando ter uma pedra dessa aí. Tá, mas... Tá malhando na... 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 Smart Fit? Hum... Onde seria que eu teria que colocar isso? Será que é pra cá? Será que é pra cá? Não tem muita lógica não, mas... Pera... Uma subida aqui... Bloqueada. Não dá pra passar. Então... Pulsar aqui. Não sei se marcou esse teleporte. É, tem esse lugar aqui pra subir. Vamos tentar. Talvez seja aqui, não sei. Não sei se é mesmo. É... Não sei se é que eu tenho que colocar isso. Opa! Tô indo tudo no olho, né? Não sei se é que eu tenho que colocar. Tô estimando. Tô estimando. Algumas coisas pequenas nessas folhas... Alguma coisa aí. Não? Onde tem essas borboletinhas? Costuma aparecer essas borboletinhas onde tem o novo Hot, né? A gente capturar ou libertar a cela. Hot, é um irmãozinho de vocês que tá aqui dentro da folha? Aquilo lá, meu Deus. É. Muita coisa pra fazer e pouca explicação. Fico meio perdido. Um negócio porquê a gente vai fazendo. Já descobriu que dá pra subir. Opa, tem um tronco ali pra passar. Estilo ponte. Tá. Fica aí, aqui, 7,9? Acho que não, né? Tem uma flor ali que abre. Já vi. Pra lá tem... Um tronco estilo túnel. Tem uma parada ali pra tirar também. Arco e flecha. Dá uma olhada aqui atrás. Opa. Tem um negócio ali pra destruir. Corrupção. Acho que dá pra trazer aquele negócio lá de baixo, né? Tá. E aí E aí E aí E aí E aí Sério eu fiz que abrir um caminho Vou pegar ele aqui Hum, talvez a pedra seja pra vir até aqui Vou imaginar isso Cara, vai ser essa pedra até aí Ai, vamos lá É, eu tive que dar uma pausa pra entender isso aqui E depois voltar a gravar Porque se não, vocês iam ver eu vou girando de um lado pro outro Tudo da hora Mas pelo menos agora eu descobri como é que chega até aqui Acertei o tempo certo Eu vou enfrentar pela primeira vez agora os bichos desse balde Eu só testei pra ver se eu conseguia chegar até aqui em cima Acho que eu só maricou Eita, não é só uma nossa Agora eu contei 6 7 Erra a seguida Acabou a flecha Aí, foi É, dava pra subir aqui, o negócio é o tempo certinho Pra pegar um impulso ali Mas agora deu Vamos pegar um avarapício tudo pra pegar Diamante Eu quero a karma Pra comprar habilidade O negócio é isso lá pra comprar chapéu, peraí É, que é isso lá Deus Hot Bom galera Já bateu mais de 45 minutos de vídeo Foi pra dar uma explorada boa aqui Pra na próxima vez Vou dar uma pesquisada rápido tem um modo foto é bom para fazer também mesmo tentar que fazer encenações quanto me despeço de vocês e da próxima vez eu já vou saber mais ou menos o que fazer aqui para ser mais linear digamos assim mais dinâmico ok então é isso aí se foi o que na bridge of spirit é se gostou do vídeo deixe seu like se inscreve no canal se não for inscrito valeu um abraço a todos e é isso aí fui E aí E aí E aí